E aí você vai cair na primeira, velho! Bonito! Ah, não! Fala, galera! Tamo aqui com o c*** do Gabriel! C*** não! Não! Vou contar pra minha namorada! É, só chifre mesmo! É diferente, né? Beleza! Eu vou botar a cela! Tamo aqui no Pump Track, depois vamos para o meu chifre! Vamos para onde? 42! Vamos para o 42 esse pau, o Saracura também! E é isso, agora o Gabriel aqui falou para nós competir qual é o hip mais feio! E nós vamos mandar o hip aqui para ver quem manda pior! Chama! O cachorro vai pegar, ela vai pegar! Ô louco, deu fuga! Cachorrinho, fio! Cachorrinho, fio! Uma competição, dois tangas, quem manda o pior hip hoje na Netflix! Lá vem o tanga frouxa, vai mandar o hip, olha que bosta! Ai, que lixo! É duas tentativas de cada! Agora eu troquei de lado aqui, galera! Mas não vai adiantar de nada, porque esse moleque é burro! Olha, olha isso! Inseto! Aí, agora... Era isso? Que bosta! O moleque só sabe criticar, agora vamos ver ele aí fazendo! Isso é outra bosta também! Aí, mano, nem foi o hip isso, velho! Lá vem o tanga, velho! Aí, fala de mim! Foi reto isso! Não quer! Agora vai nós dois em seguida do outro! Pera aí, deixa eu explicar! Não! O Kylos, antes do vídeo, falou assim pra mim! Deixa eu ganhar! Ah, eu tô deixando, por isso que não saiu! Mas era quem fazia pior! Então, então eu ganhei! Ah, beleza! Tá certo, né? Não, pior eu ganhei! Eu esqueci disso! Agora eu vou mandar o hip, que nem o do Matheus Ribeiro, hein! Ribeiro, aprende aí, ó! Vamos lá! Que nem o do Matheus Ribeiro, hein! Que nem o do Matheus Ribeiro, hein! Não foi, mano! Não foi, mano! A gente sabe fazer merda nenhuma, mano! O Gabriel vai dar a explicação dele agora, porque não tá indo! Então, é que quando eu tô atrás das câmeras, assim, fico meio tímido! O povo fica passando assim, ó! Aí eu não consigo fazer! Tá, agora eu vou conseguir! Se eu não conseguir aqui, agora eu vou te dar outro plano, parei que... Tem que ser assim, ó! Você não consegue dar uma desculpa atrás da outra, até você não conseguir de novo, tá ligado? Foi menos ruim dessa vez! Aí agora o XC vai ensinar a nós como que anda! Ah, mas o Gabriel não sabe andar não, mano! Então é o seguinte, nós não conseguimos mandar merda nenhuma! Nós não conseguimos fazer merda nenhuma aqui no Pump Track! Agora nós vai no dirt, é certo? Não! Mas lá... Você vai no dirt! O quê? Aqui? É! Mas ninguém pula um cabrito! Depois ele vai ver o vídeo e vai falar, nossa, mano! Tem um dirt aqui e os caras não pulam dirt, mano! Não! Você vai perder um patrocínio se você não... No 42 eu vou te dar o troco no hip! E aqui eu vou falar, a rampa é muito ruim ali, ó! Tá errado! Tá péssima, a bicicleta tá ruim! A bicicleta não é pra isso, mano! É verdade, verdade! Foi feito por engenheiro aqui, mas ele não fez certo! Agora o desafio é pra mandar o One in Hand, tirar uma mão! Eu nunca tentei fazer isso! Aí, ó! De primeira já foi! Vai pra pinta, filho! Tá valendo, mano! Rato! Era isso? Fechou, galera! Agora ir pra DH 42, depois ele vai vir aqui no... Vai vir e vai mandar o dirt sim! Agora bora encontrar o cara lá e ir pra DH 42! Fechou, estamos aqui! DH 42! Dá, velho! Bora, DH 42! Fui pra freio ao tanga! Fui pra essa merda! Fui pra freio aí, ouvido! 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 Olha o grão! Olha o grão! Eu vi essa tremida, hein? Olha o grão! 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 Segura! Segura! Caralha! Ele apertou também? Ele apertou também? Nossa! Nossa! Ok! Hiders! Olha onde está o estorch! Quando eu vá clipe você vai clipe! Vamos lá! Clipe! Clipe! Olha esse reto! Não dá fechar danada! Olha o grão! 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 Morte quase Nossa, que merda que eu fiz Olha isso Vou cantar Nossa, que underá Ukrainian Morte Não tem Ah, mano, que bosta, velho. Ah, pneu. Até corrente, isso aí, mano. Que bosta, velho. Ah, pneu. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.